Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, corre lá, já se inscreve, já ativa o sininho, já deixa like, já vai no meu Instagram, arroba mamachultze, e se quiser seguir meu brechó também, arroba mamachopebrechó, se quiser fuçar minha loja lá no Enjoei, vou deixar o endereço aqui, e tá tudo na descrição do vídeo, o endereço, minha caixa postal, minhas redes sociais, o meu endereço do meu brechó, tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Rezando a nossa campanha aos 5k, eu conto muito com a ajuda de vocês, a gente tá lá, tá rumo, tamo indo, e logo, logo, se Deus quiser, a gente chega até o final do ano, eu quero chegar a 5k, hein gente? E eu conto com a ajuda de vocês, pra isso, compartilha o vídeo da louca, olha só, ela tá doida, gente, compartilha o vídeo com os amigos, manda lá no grupinho, manda pra vizinha, chama o, ó, tá passando ali o mendigo na rua, vem cá, se inscreve no canal. Ai gente, eu tô possuída hoje, vou até beber uma água, sabe aonde? No cálice sagrado! Quem viu minha live sabe do que eu tô falando, e falando em live, falando em live, eu prometi na minha live de segunda-feira, eu tô fazendo umas brincadeiras, uma gincana bacana, Se você quer participar, corre lá, que tem prêmios, tem divulgação de canal, então corre lá, hein? Toda segunda, 15 pras 7 da noite. E na última live, a nossa amiga Flávia Mirra, vou botar aqui o canal dela, ela foi a campeã, ela e mais uma outra pessoa, então tô aqui divulgando, vai lá no canal dela, gente, vai tá aqui na descrição do vídeo também, Mas vai lá no canal dela, dá uma força, se inscreva, ele é nota 10, ela tá fazendo o canal, ela fez o canal pra poder ajudar o filho dela, gente, o filho dela é autista, E ela teve a ideia de fazer o canal pra, quem sabe, né, conseguir uma grana, pra poder dar uma qualidade de vida melhor pra ele, então ela merece muito, muito, não que as outras pessoas não mereçam, Mas a Flavinha merece batalhadora, ela corre atrás, então, ó, se inscrevam no canal da nossa amiga Flávia Mirra, e no canal da nossa amiga Amigos Solidários do Bem, Que também faz um trabalho maravilhoso, gente, maravilhoso, também merece muito que vocês se inscrevam, que vocês assistam o vídeo, que vocês vão lá dar uma força, Deixa aquele like bem bonito, e escreve a Vim, a Mamachute, você mandou me inscrever no seu canal, vai lá, gente! Hoje não estou bebendo café, gente, que milagre é esse? É porque eu tô com sede, mas vamos parar de enrolar sempre, vamos logo pra esse vídeo, gente? Vocês querem saber, né, vocês olharam ali no título e veio todo mundo curioso, como que essa mulher vendeu 31 mil reais no Enjoei? Sim, gente, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vendi 31 mil reais e uns quebrados aí, no Enjoei, obviamente que não foi hoje, não foi esse mês, foi no decorrer, Desde que eu comecei a vender lá, o Enjoei, ele mostra quanto que você já vendeu, mas eu queria explicar pra vocês como que eu consegui isso, né? Porque se a gente, eu tô vendendo lá mais ou menos há uns 3 anos, mas teve ano que eu não me empenhei muito, então na verdade o faturamento bruto desses 31 mil foi basicamente em um ano, no ano de 2017, que foi o ano que eu mais corri atrás, que eu mais trabalhei, mas ó, vamos por partes, vamos! Eu fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre brechós online, vou deixar linkado aqui em cima, que muita gente tava me perguntando como que funciona um brechó online, eu quero vender coisas na internet, me ajuda, Marcia, me dá uma luz, então eu resolvi gravar o vídeo de brechó online, mas eu acho que ficaram coisas que eu não falei, e aí eu resolvi trazer essa chamada, essa capa desse vídeo bombástico, pra vocês verem que brechó, além de ser vida, pra você garimpar e conseguir peças baratas, é muito bacana pra você empreender, você mulher, que tá aí, quer empreender, invista num brechó! Eu só teve uma fama por muito tempo, gente, sim, as pessoas achavam que só tinha coisa mofada, coisa velha, coisa rasgada, coisa fedida, não é? Você que tá aí, você pensou isso em alguma vez da sua vida? Eu pensei! E olha só, aonde eu estou hoje, gente, além de ser dona de um brechó, falando, exaltando um brechó, como nunca, como... Desesperadamente! Embora eu não tivesse preconceito de comprar em brechó, eu nunca tive, mas eu achava que era, ah, só tem roupa fedida, embora tem alguns que só tem roupa fedida mesmo, gente, outro dia eu passei na porta de mim que eu não tive nem coragem de entrar. Mas o brechó pode te ajudar a trazer uma graninha, uma graninha, isso aqui é graninha aonde, Márcia? A trazer uma graninha extra, ajudar no orçamento, e eu acho que esse vídeo vale também pra quem quer empreender no geral, seja fazendo comida, algum prato, algum bolo, alguma coisa que você domine muito, seja costurando, enfim, pra você que quer empreender, ele tem dicas que vão abranger todas as atividades, logicamente que eu tô puxando mais a sardinha do brechó, que é o assunto que eu domino, né? Ah, vamos lá, como que foram esses 31 mil? Bom, gente, eu comecei com um investimento de 500 reais que meu marido me deu, logicamente, amor, obrigada, viu? Ele me deu esses 500 reais pra eu começar a comprar as peças, então, eu já tinha um brechó há muito tempo, tá, gente? Eu dei uma parada, quando eu mudei, saí de São Paulo e vim pra Tibaia, eu parei um pouquinho de vender, parei de vender, não, eu parei de comprar peças, mas eu sempre, nunca parei de vender, meus anúncios sempre tiveram lá no Mercado Livre, eu trabalhava com o Mercado Livre, e as vendas tinham caído bastante, porque o Mercado Livre saturou de vendedor, e aí os anúncios não aparecem tanto, o Mercado Livre abriu espaço pra lojas que vendem produtos novos, como americanas, as marcas, né, Saraiva, tá tudo Nobel, sei lá, tá tudo vendendo lá dentro também. Então, logicamente, pra nós que vendemos usados, as nossas vendas não ficam tão, os nossos produtos não ficam tão na frente nos anúncios, o que que é ficar na frente dos anúncios? Você vai lá, pegou seu celular, abriu, vou procurar uma blusa, aí você joga uma blusa, aí vai aparecer, eu não sei que vocês usem muito bem o filtro, as blusas novas, em primeiro lugar, depois, a não ser que você ponha lá usado, que vai aparecer as usadinhas lá atrás. E eu queria começar a investir, e enfim, eu mudei pra Tibaia, eu não conhecia nada aqui de Bazar, que nem eu conheci em São Paulo, e eu não queria ficar indo pra São Paulo, por, gente, eu tinha filho pequeno, enfim, por N motivos. Aí, entra a minha primeira dica pra vocês, que é uma coisa que vocês me perguntam demais, aonde eu acho Bazar? Eu já falei isso pra vocês, eu já fiz vídeo sobre isso, tá linkado aqui, pra vocês poderem saber. Nossa, hoje eu tô muito agitada. Mas, basicamente, o que que eu faço? O que que eu fiz? Google, gente, pega o Google, Bazar Beneficente, vocês vão digitar lá na busca. Ele vai dar todos os bazares beneficentes que tem na sua redondeza. Você pode escolher se você quer 100 metros, 100 quilômetros, 50 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, do lugar que você estiver, não da sua residência. Se eu estiver pesquisando daqui, ele vai dar daqui, da onde eu tô. E isso é muito bacana. Ah, Márcia, eu vou garimpar em São Paulo. Esses dias uma inscrita me pediu dicas de bazar, eu não lembro agora, era de São Paulo mesmo. De São Paulo eu conheço alguns, mas, gente, São Paulo é enorme. Tem muitos bazares que eu nunca devo ter nem ouvido falar. Como que eu acho, como que eu descobri? Google, gente, joguei lá no Google, ele me dá. O Google, às vezes, dá até a foto do bazar, dá a qualificação do bazar. Às vezes, ele dá o horário de funcionamento. Quando não dava, eu ligava. Vocês têm bazar beneficente? Que horas funciona? Que horas fecha? Vocês andaram me perguntando também o horário de funcionamento de bazar pra eu colocar na descrição se aceita cartão, se não aceita cartão. Os que eu souberem, eu vou começar a colocar os que eu souber. Nem sempre, gente, eu tenho tempo de ficar pesquisando. Eu não ganho nada dos bazares. Alguns brechós me dão mercadoria, mas os bazares eu nunca ganhei nada, gente. Pra poder dizer assim, ah, esse bazar me deu em troca de eu fazer propaganda. Não, eu faço pra ter conteúdo pro meu canal pra vocês, pra ajudar eles de alguma forma, porque eles têm um trabalho muito bonito, eles têm um trabalho social ali por trás, mas eu não ganho nada. Então, nem sempre dá tempo. Mas eu coloco o telefone, eu coloco o endereço. Se tiver site, eu coloco o site, acho que a maioria não tem. Mas se tiver, eu coloco, é só ligar, gente. Dá uma ligadinha. Às vezes, se você jogar no Google, o Google já te dá essa informação. Não custa nada. Aí vocês perguntam, aceita cartão? Que horas funciona? Tem bazar que tem horário, que muda o horário? Tem bazar que é... Como é que a gente fala, gente, quando ele é circulante? Não é circulante a palavra. Mas ele não acontece sempre no mesmo lugar, ou ele não acontece toda semana, pra eu poder falar, gente, é toda semana. Tem vezes que eu realmente não sei a informação, mas pode deixar aqui as que eu souber, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Então pesquisem, liguem, perguntem, e corra atrás da mercadoria, porque você vai precisar dela. Eu não gosto muito de comprar de pessoas que eu conheço, porque às vezes a gente paga pouco mesmo na peça. E às vezes a pessoa se ofende. Aí você, em vez de... Você acaba comprando um inimigo. Hum, tá achando o quê? Tô fazendo pouco caso na minha blusa, que eu paguei 200 reais. Mas lembrando que nós somos empreendedoras, a gente precisa ter lucro. Então eu gosto de comprar de bazar, tá bom? Mas cada um faz de acordo com a sua realidade. Se você quer montar uma loja física, por exemplo, na loja física você não precisa correr tanto atrás. As pessoas trazem a roupa pra você. Então é bem bacana isso. Mas se você vai montar só online, você tem que garantir. Descobriu quais são os bazares que você quer ir, você monta uma agendinha, segunda eu vou nesse, terça eu vou nesse, na quarta eu vou cadastrar. E na verdade, como a gente vai falar sobre cadastrar produto, vocês vão entender melhor como acontece. Mas sempre organiza a sua agendinha. Ah, não dá pra eu ir toda semana, não tenho grana, eu preciso vender primeiro. Então a cada 15 dias eu vou, uma vez por mês eu vou. Organize o seu planejamento de garimpo. A gente tem que organizar o garimpo. Já pensou nisso? Eu nunca imaginei pensar, organizar garimpo. Né, você tá se perguntando aí. Sim, tem que organizar. Tudo na mão, a gente vai higienizar, higienizamos o produto, lavamos, deixamos tudo bem cheirosinho e a gente vai cadastrar esse produto. O que que é cadastrar, Márcia? Não sei o que que é. Vocês tão me perguntando. Já me perguntaram aqui. Então eu vou explicar pra você, tá? Quem me perguntou, ó, uma fofa, gente, uma fofa. Ela me mandou uma mensagem que eu respondi ela rápido. Eu não lembro seu nome, me perdoe, tá? Mas, ó, você sabe que é você. Obrigada, viu? Mas vamos lá, gente. Vamos cadastrar esse produto. O que que é cadastrar? Fotografar, medir ele inteiro. A gente mede ombro, a gente mede busto, a gente mede cintura, a gente mede comprimento. Dependendo do tamanho da peça, a gente mede a cava da manga, a gente mexe o gancho, se for uma calça, uma bermuda, cintura, comprimento, se precisar da largura da perna. Mede tudo e vai descrever o seu anúncio. É, vou dar um exemplo, tá? Tô vendendo essa blusa aqui. Vendo blusa, é, não sei que marca é essa, mas vamos inventar. Marca Mariazinha, tamanho G. Usado em bom estado, usado em médio estado, usado em excelente estado, usado com aparência de novo. Isso é cadastrar, gente. Cadastrou, a gente tem que colocar o nosso produto nos sites que a gente vai vender. Seja Mercado Livre, seja Jinsway, seja o Instagram, seja o WhatsApp. A gente tem que cadastrar, as pessoas têm que ver o seu produto. Isso é cadastrar, ok? Uma dica que eu dou pra cadastrar, principalmente no Jinsway, que a gente tá falando de vendas, né? Vem de 31 mil reais no Jinsway. Como? Então, o Jinsway, eu acho que o maior segredo é não anunciar tudo num dia só, tá bom? Então, se você comprou 10 peças pra anunciar, duas por dia. Eu não cadastro sábado e domingo. Primeiro, porque a gente precisa descansar. Vocês vão ver que venda online suga muito da gente, porque a gente tem que estar sempre disponível. Quanto mais rápido você responder a pergunta do cliente, mais rápido você não dá tempo dele pensar pra poder comprar. Porque se você demora a responder, ele acaba vendo de outro vendedor. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, sábado e domingo é legal dar uma relaxada, descansar. Você pode trabalhar no sábado no Instagram, tá? No Instagram é bacana pra anunciar, porque no Instagram, no sábado, as pessoas estão de olho, elas têm tempo, elas estão lá conectadas. Tô parecendo uma doida. E já os sites de compra, nem sempre no final de semana eles fazem isso, então eu não cadastro. Mas se você quiser cadastrar, a gente não é uma regra, eu não sou dona da verdade, não, tá? Cadastre no site no sábado, domingo, feriado, no dia que você quiser. Mas divida suas compras. Então, duas por dia, uma por dia, mas faça com que entre produtos na sua loja todo dia. Todo dia entre uma coisinha. Entendeu? Porque faz com que os anúncios apareçam mais na frente, sua loja seja mais divulgada pelo próprio site. Porque isso não acontece, mas acontece sim. Porque eu já fiz o teste, já cadastrei tudo num dia só, já cadastrei dia sim, dia não, e eu percebi que o ideal é cadastrar um pouquinho todos os dias. Lembrando, essa parte de pergunta é muito importante no Mercado Livre e no Enjoei que o cliente pode fazer pergunta pra você. Responda. Sempre de uma maneira muito educada, muito feliz, muito alegre. Não, de uma forma que você realmente consiga sanar as dúvidas do cliente e rápido, quanto mais rápido, melhor. Porque não dá tempo daquele cliente procurar outra mercadoria com outro vendedor. Eu não tinha respondidas, vendi meu primeiro produto. É uma alegria, gente, vocês vão ver, vocês querem sair gritando aonde vocês estiverem, eu vendi meu primeiro produto. Aí você tem que embalar, embalar de um jeito bem bonitinho, bem carinhoso. Eu ponho um lacinho de setinha, antigamente eu colocava papel de seda, mas o custo começou a ficar muito alto em relação ao que eu conseguia ganhar um enjuei, cobra muitas taxas, eu já falei no meu vídeo de brechó online, então eu tive que baratear um pouco, eu tirei o papel de seda, eu mandava um papel de seda dourado, gente, a coisa mais rica do mundo, mas realmente estava ficando muito caro, principalmente por causa das devoluções. Tinha muito cliente que devolvia, aí você, é um investimento que você faz naquele pacote que é jogado fora, porque o papel volta amassado, às vezes volta rasgado, não volta exatamente da forma que você mandou, então eu tirei o papel de seda, mas eu mantive o lacinho de fita, um cartãozinho, eu tenho um cartãozinho que eu agradeço a compra, escreva uma cartinha para o cliente, ele vai amar, com certeza, vai sentir acolhido, e isso diminui até o número de devolução. A devolução ela está protegida por lei, é lei de vendas online, o cliente tem até sete dias, caso ele não goste do produto, para pedir a devolução para a loja, e a gente é obrigado a acatar com essa devolução, porque isso é lei. Não sei se vocês sabem, mas a loja física não tem obrigação nenhuma de fazer devolução, de fazer troca de mercadoria, tá? A não ser que a mercadoria apresente algum defeito. Ela faz puramente por cortesia ao cliente. Mandou o produto, aí gente, é só festa, o enjoei funciona assim, o cliente recebe, aí o dinheiro já vai aparecer na sua conta, a gente, porque o cliente paga para o enjoei, ele não paga para você, é legal que o enjoei aceita cartão de crédito, parcela, e você não precisa se preocupar com isso, porque o site se preocupa por você. O mercado livre também, a mesma coisa. Já o Instagram ou venda no WhatsApp, se você for atrás, se você for entregar, você tem que se preocupar em entregar no horário que você marcar, e no Instagram também, se você for postar, pesquisa o frete no site dos correios, passa o valor do frete bonitinho para o seu cliente, e tenta ter agilidade, passa a sua conta bancária, enfim, como vocês forem fazer a transação, vocês conseguem fazer a transação por mercado pago, mesmo no Instagram, e no PagSeguro também, e aceitar cartão, mesmo sem ter uma loja dentro do enjoei, ou uma loja no mercado livre. Dinheiro entrou na sua conta, legal, lembra de separar uma parte, pelo menos uns 30%, talvez, eu separo, na verdade, eu confesso que eu nunca pensei na porcentagem que eu separe, que eu separo, embora eu precisasse separar, mas tem a ver muito com o volume de venda que eu tenho, então assim, acho que uns 30% para você reinvestir em mais mercadoria, que todo esse dinheiro, quando eu falo desses 31 mil, eu, obviamente, isso foi dividido em 3 anos, em todos os meses, eu não ganhei 31 mil de uma vez só, nem tenho mais 31 mil, o que faz a gente vender, o que faz a gente ir bem, desses 31 mil, eu acho que a maior parte do faturamento veio no ano de 2017, que foi o ano que eu mais trabalhei, gente, o ano que eu mais me dediquei, então é trabalho, é, uma, eu acho que a dica principal que eu vou dar para você que quer começar alguma coisa, é trabalhar muito, trabalhar, 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 pensar mesmo no seu trabalho com muito amor e muita vontade, porque é isso que faz você crescer, um dia eu fiquei pensando em pessoas que cresceram na vida, que tiveram sucesso, não precisa ser famosa, mas pessoas em geral, nos negócios, eu vim, na verdade, esse meu pensamento começou quando eu vi o escritório da Amazon, quando era bem lá no início, enfim, que era um escritório bem simples e eu pensei, foi sorte? Não, foi trabalho, ele deve ter trabalhado muito para chegar onde chegou, então é o que eu falo para vocês, trabalhe bastante, se empenhe naquilo, eu faço com muito amor, gente, me traz muita felicidade, muita realização no meu trabalho, em 2018, a minha sogra ficou doente, eu tive que cuidar dela, eu realmente deixei o trabalho de lado e no ano de 2019, foi a vez disso aqui, do YouTube, que tomou conta da minha vida, eu comecei a maquiar profissionalmente, então eu comecei a arrumar outros meios de sustento, que não é só o brechó, mas o brechó está lá, agora que eu me reorganizei, que eu consegui organizar meu canal direitinho, eu quero começar a me dedicar com o mesmo empenho que eu estava em 2017, para essa loja vender, aproveitar o YouTube, para me ajudar a impulsionar isso, que ajuda para caramba, e é o conselho que eu dou para vocês, trabalhem muito, que eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, vocês conseguem vender até mais do que isso, facilmente, gente, um beijo no coração de vocês, lembrando da nossa live, toda segunda-feira, 15 para as 7 da noite, tem brincadeiras, tem gincana, a gente está acumulando pontos aí no mês de dezembro inteiro, para o grande vencedor, que em janeiro vai ganhar um presente, top, ainda estou escolhendo o que vai ser em breve, eu já vou começar a divulgar, tá bom? Tchau, gente, até a próxima, eu amo vocês, tchau!